Tudo isto vou ter As mais belas viagens Ver no céu as imagens Que nos vão acompanhar O mundo... Seguiram outras pessoas! Já chega! É melhor ir para o teu quarto! Não vou! Dá para chegar alguém muito importante Com quem tenho de falar a sós! Eu ouvi Um som que vinha do céu Sem saber quem me chamava Foi quando vi a lua sorrir Dizendo que alguém me amava Eu fiquei feliz com esta mensagem Sorri Para aquela miragem Fiquei feliz Quem me respondeu Foram as estrelas Que se juntaram Forma de gente Era um homem Era um homem Num casaco azul de peixe Escondido num sentimento ardente Eu fiquei feliz com esta imagem E sorri de volta para aquela miragem Quis saber quem me procurava Quis saber quem me procurava Quis amar quem me amava Fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei feliz E se acargui feliz Queria que eu soubesse Quanto tenho esperado E num tapete mágico chegou O meu amado Mas foi quando De repente Outro som veio do céu Era a chuva que dizia Que afinal amor não havia O casal de penas esvassar Não passar de um doce sonho azul Só quero casar por amor Ninguém me pode obrigar Meu pai vai ter que aceitar Vou conseguir, vou ser feliz Mais feliz Ser feliz 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 Feliz